Não faz isso, meu nome é David Saídson da Ponte Sou praticamente filho hoje do Condado Eu vim aqui pra compartilhar esse momento maravilhoso Esse jogo entre solteiro e casado Estou aqui pra torcer junto com meu amigo Beira, o seu neto Infelizmente o Dinei com o seu chute Potente, bateu a bola no arame e a bola furou Agora nós estamos aqui à procura de uma bola e não estou encontrando E o jogo está parado O seu que está filmando e você podia dar uma bola pra nós O Zé é o cara que gosta de bola e ajuda demais na bola O Zé está igual eu, eu estou entregando No meu tempo não ia acontecer esse calço Tinha duas, três bolas E agora essa juventude de hoje não gosta de esporte, não gosta de nada É uma bolinha com a maior dificuldade O colega Zé sabe É verdade, é verdade Nossa, ele é a bola hein Beira Ele passa lá no São Paulo, Zé Estão mentindo Zé, o que eu estou falando É verdade, nós não tínhamos uma bola só Não podia ter Zé, não tinha duas, três bolas Sem bola não ficava não Não vai ter o jogo, eu vou preparar o jogo Você me filmou pequenininho Zé Novinho de você com a nossa roupa aqui E aí Ney? A filha ainda tem ela no iogurte Já vai, ela passa lá de ver o modelo E eu e quem, a maioria fala lá As faras com quem é O outra pessoa vai Não tem nem bola, não tem vergonha não aí Eu comprei a bola, né Essa bola jogou o final, eu vou Vai ter o jogo não, meu filho? Vai ter? É impossível, né É, bichote Eu não sei o que jogo hoje Goleirão do Condado, de vingamento, é bichote Já fui, Zé Fala o que aconteceu aí, meu Sobrando dinheiro aqui, ó O que aconteceu? Vai ter o jogo? A bola furou, estou esperando a bola, né A bola furou Nossa senhora, vai ter o jogo não ou vai ter? Vai ter, vamos arrumar outra bola aí, né Então vamos esperar, então Tá cheirosinha, cheirosinha E aí, Inadão? E aí, Inadão? Beleza, filho e forte Vou filmar aqui, já que não vai ter o jogo Vou achar o que eu não vou, não tem bola E aí, tá recorre, né Rapaz, aqui na boa E aí, galera, beleza ou não? Beleza Ó, velho, tu não é daqui não Ah, tem que aparecer, né Vocês conseguem? E aí, torcedora, é do lado de quem? Eu tô solteiro Solteiro? E a outra aí? Olha, eu tava casado Muito mal não Ai Vou lá Obrigado.